Então vamos só recordar Até então nós Calculamos Nesse capítulo de estimativa Do CAPEX Da planta O que nós vimos então O método Guthrie Que é a chamada então Análise do custo modular Lembrando que Essa estimativa então a gente estima O custo de uma planta química para a região Do Golfo do México nos Estados Unidos Depois a gente tem a possibilidade de fazer a correção Para outra região Mas enfim a base O valor que a gente encontra é para a região Do Golfo do México Nós vimos então que essa metodologia Fornece o custo de O custo de um equipamento Em diferentes Perspectivas Então diferentes custos Quais são os que nós vimos Então são cinco custos diferentes Primeiro O que nós chamamos de CP Que é o custo FOB do equipamento Quando que a gente vai considerar esse custo? É o custo que a gente vai pagar ao fabricante É o custo que você vai desembolsar Para comprar o equipamento E ele te entregar o equipamento Lá na Ele pronto para ser despachado Esse então é o custo FOB É o custo CP Tem um custo que Ele é um custo intermediário Ele não vai entrar no fluxo de caixa Que é o custo FOB do equipamento básico Esse custo ele vai servir Para a gente estimar o posterior Esse sim nos interessa Mas ele é o intermediário Por quê? Porque quando a gente Comprar o equipamento Normal Com o material que a gente quer Com a pressão operacional Que a gente quer Então com o CP Para a gente estimar O custo instalado Desse equipamento Que é o CBM A gente precisa do fator de instalação Que é o FBM E esse fator de instalação Ele só pode ser aplicado Ao custo de aquisição De um equipamento básico Então por isso Que a gente vai precisar Desse custo aqui Nós aprendemos também Como calculá-lo Que ele só é o intermediário Para a gente estimar esse Então se esse aqui É o custo Que a gente efetivamente Vai pagar para o fabricante Do equipamento Na condição que ele for Se for um equipamento básico Claro que Se você vai comprar Um trocador de calor Feito em aço carbono Que vai operar Até 1 ATM Esses dois custos São idênticos Agora Se você vai comprar Um trocador de calor Que é de aço inox E vai operar Até 20 ATM Então aqui vai ter Um custo Diferente desse daqui Maior do que esse de cá E com FBM Para trocador de calor Eu vou estimar Então o custo Do módulo vazio Ou bare módulo Expressão em inglês Módulo vazio Do equipamento Para que vai servir Esse custo aqui Então esse custo A gente vai utilizar ele Para calcular os posteriores Aqui Mas ele também Pode ser utilizado De modo isolado Então a gente vai Considerar esse custo Aqui no caso De um único Equipamento novo Ou na substituição De um existente Então é o custo Desse equipamento único Ou novo Ou substituição Pronto para funcionar E sem considerar Contingências E custos de contratadas Ou empreiteiras Ou seja Custos adicionais Quando a gente Considera essas Contingências E custos de contratadas De acordo com a metodologia Que nós vimos Que é em torno De 18% Desse valor aqui 18% a mais Então a gente vai ter O custo chamado Do custo total Do módulo E esse custo Vai servir o que? Para pequenas Ou moderadas expansões Ou alterações De uma facilidade existente Então no caso De pequenas E moderadas expansões Ou alterações A gente Necessariamente Deve prever Essas contingências E esses custos De contratadas Aqui em torno De 18% Quando é para Um equipamento Isolado único Ou a substituição De equipamento Geralmente não A necessidade De considerar Esses custos Aqui Então por isso Que se encerra aqui E por fim A gente tem O custo Grassroots Então aqui a gente Tem um projeto Brownfield E aqui um projeto Greenfield Que considera Então a instalação A partir do zero Que inclui Então compra E preparação De terreno Então é o maior Custo que a gente Vai ter Então enfim A metodologia Do gutter Parte Da estimativa Do custo Fobre do equipamento Na verdade Equipamento Nas condições Básicas Faz a modificação Aplicando O fator De correção Com o material E com a pressão A gente tem O custo Do equipamento Nas condições Desejadas Com esse custo Aqui Com o FBM A gente calcula O custo Do módulo vazio Que a gente Vai utilizar Quando é Instalação De um único Equipamento Ou substituição De um existente No caso De pequenas E moderadas Expansões Ou alterações De uma unidade Existente A gente deve Considerar Por prudência Custos de contingências E contratados Empreiteiras Resultando então No CTM E Quando a instalação Vai partir do zero Tem ainda outros custos Que devem ser incluídos Dentre eles Os principais É a questão do terreno Dando então O custo Grassroots Então esses são Os cinco custos Que A metodologia Do gutter Nos fornece E nós vimos Na 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 aula passada Toda a metodologia Com as As equações Etc Para Chegar nesses valores Aqui E o que Então é o objetivo Da aula de hoje A gente Apresentar A estimativa De todos Esses custos Aqui Só que agora Utilizando uma planilha De um modo Muito mais fácil Porque antes A gente tinha que Calcular isso Utilizando Ou correlações Ou utilizando No site Ou utilizando O gráfico Que foi o que Nós vimos Até então O Turton Que É o autor Desse livro Aqui Que é um Dos melhores Livros Que a gente Tem aí Que envolve Projeto Análise De Análise Econômica Segurança Otimização Então é um livro Que junta Várias disciplinas Que vocês Têm isoladas Aí no curso Então projetos Simulação De plantas Inteiras Análise Técnica Econômica Segurança Em processo Está tudo Incluído Nesse livro Aqui Análise Síntese Projeto De processos Químicos E o autor Principal Desse livro Então é o Turton Então quando A gente fala Livro do Turton Está se referindo A ele Embora tenha Outros autores Também Então no site Dele Ele disponibiliza Uma planilha Em Excel Vocês Podem ir por aqui Pelo Mudo Também tem O link Para baixá-la E Essa planilha Em Excel Então implementa A metodologia Do Turton Que é uma Metodologia Que tem uma Equação Um pouquinho Diferente Da equação Do Gutter Depois vocês Comparem Lá nos slides Anteriores Ao cálculo Do CBM Pelo E aqui Pelo método Do Turton A metodologia É a mesma É só a forma De apresentar A equação Que é um pouquinho Diferente Mas aqui A gente Não precisa Preocupar Porque a planilha Já vai dar Esse valor Direto Para a gente Então aqui Também A gente Vai calcular O custo Do módulo Nudo Do equipamento Ou do módulo Vazio De equipamento A partir Do custo Básico Do equipamento A partir Da correção Com a inflação E esses parâmetros Aqui B1 B2 FP E FM FP E FM É o fator De correção Com a pressão Fator de correção Com o material E o B1 E o B2 É para o cálculo Do FBM Na verdade A diferença Da equação Do gutter Com essa Do terto É que ele Embute No cálculo Do FBM Também O fator De material E o fator De pressão FBM Seria tudo Isso aqui Então ele Já embute Tudo isso aqui Nesse multiplicador O gutter Ele considera De forma Separada FBM Para ele É uma coisa O FP É outra O FM É outra O terto Não Ele junta Todas essas Correções Que a gente Tem que fazer Adicionais Exceto A da inflação No equipamento Básico Ele junta Tudo nisso Que ele Chamou De FBM O demais Aqui É idêntico Então O CTM É 18% A mais Da soma Dos CBM Igual Que a gente Viu Do gutter E o Grassroots É 50% Do CBM Nas condições Padrões Mas o CTM Também é idêntico Então a única Modificação É esse aqui Isso já está pronto Na planilha Que ele fornece Para a gente E não deixem De ler As observações Aqui Que está na página Do Moodle Para quem ainda Não fez No Windows 10 Pode ser Que você tem Que fazer as modificações Que estão indicadas Aqui Então Daí é uma questão Do Windows Não é uma questão Da planilha A planilha É certinha Ela funciona muito bem Mas o Windows 10 Ele sofreu Várias modificações Em relação Ao Windows 7 A planilha Foi desenvolvida Para o Windows 7 Então quando você Abre ela no Windows 10 Pode ser que você Tenha que mudar A região No Windows Do seu computador Você mudar A região Do Windows Em vez de ser Para a região Brasil Você tem que colocar A região Estados Unidos Isso tem a ver Com o formato De apresentação De data E de moeda Mas isso está Explicadinho Aqui nesse link Do 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 Uma Vez Então A planilha Estando ok Então ela vai permitir A gente fazer Estimativa de custo Diretamente nela Para isso a gente vai Utilizar esse exemplo Aqui Então está dizendo Que uma pequena expansão Uma instalação Química existente Então se é pequena expansão De qual custo Que a gente está falando Portanto CTM Custo de uma pequena expansão Então não é Instalação de um equipamento Novo Ou substituição De um existente Não é só O que você vai pagar Para o fabricante E não é a partir do zero Então uma pequena expansão A gente está falando Do CTM Então uma pequena expansão Para uma instalação Química existente Está sendo investigada E um PFD preliminar Do processo É mostrado nessa figura Então O que contém o processo É uma coluna De destilação Um refervedor Que é um trocador de calor Um condensador Também trocador de calor Um vaso de destilato Uma bomba Um outro trocador de calor De destilato Uma válvula Válvula E um controlador Linhas de transmissão Tubulações De destilação de sinais Custo de tubulação Custo de controlador E custo de instrumento De medida Que são custos Bem, bem mais baratos Do que o custo de coluna Custo de trocador de calor Custo de bomba E etc Então Por isso que a gente Considera apenas Os equipamentos principais E por isso que a gente Coloca esses fatores Adicionais aqui De 18% De 50% Justamente E o próprio FBM Aqui Ele vai Contabilizar Esses Pequenos valores Aqui Então De certo modo Ele está embutido Esses pequenos valores Mas de modo indireto O método em si Parte apenas Da estimativa Do custo Dos equipamentos principais Então Os equipamentos principais Aqui São esses Que eu listei E pede então Para fazer a estimativa Dessa Pequena expansão Para o ano de 2011 No qual o CEP Era 582 Então O primeiro passo É elaborar a lista Dos equipamentos Dos que a gente Vai fazer a estimativa De custo Então A gente vai desconsiderar Isso 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 Vai desconsiderar Controlador Incimente medida Transmissão Válvula E tubulação Então Quais são os equipamentos Que vão aparecer na lista Coluna Trocador de calor Vaso Bomba Trocador de calor Trocador de calor Então Essa é a lista Que a gente Vai preparar Contendo A etiqueta Do equipamento Então aqui T101 E101 V101 Etc O tamanho A dimensão Do equipamento Altura Diâmetro Potência O material De construção A temperatura E a pressão De projeto Desse equipamento Então É essa tabela Aqui Esse primeiro passo Está resumido Nessa tabela Aqui Então para os equipamentos Principais Então Chamando a atenção A gente está desconsiderando Aqui Válvulas Está desconsiderando Tubulação Está desconsiderando Controlador E sensor Instrumento de medida Porque eles têm um custo Muito menor Do que esses daqui E a própria metodologia Depois De certo modo Leva-os em consideração Naqueles fatores De multiplicação Que tem nas equações Então Ou utilizando Um simulador Ou utilizando Cálculos Manuais Foram Dimensionados Todos esses Equipamentos Aqui Cujos Resultados Já estão aqui Então Para trocador De calor A gente já listou A área Para cada um Deles Para a bomba A potência Para a coluna Diâmetro E altura E recheio Se for o caso Para a vaso Também Diâmetro E comprimento Também Os respectivos Materiais De construção Trocador de calor Para o casque Do tubo E a pressão Máxima De operação Então Isso aqui Tudo são dados De projeto Ou seja São Do ponto de vista Nosso De estimativa De custo Aqui Nessa disciplina Esses são os Resultados Que vem lá Da disciplina De projeto De processos Que tem como Objetivo Justamente Chegar Nesses valores Aqui Utilizando Então Ou cálculos Manuais Ou um Simulador De processo Então simulando O processo Usando um simulador Ou fazendo os cálculos Manualmente Através de balanço De massa e energia O que a gente aprende Em operações unitárias Esses valores São encontrados Junto com as escolhas Relativas aos materiais Que tem a ver Com materiais Da indústria química E as pressões Também operacionais Que vem de projeto Então Esses são os valores Que nós necessitamos Para alimentar Aqui a estimativa De custo Quer seja Na forma de equação De gráfico Ou da planilha CapCost Que é o que a gente Vai ver Aqui na sequência Então usando Esses dados E utilizando A planilha CapCost Nós vamos Estimar O custo de compra De cada equipamento Então o CP O custo do módulo O custo do módulo vazio Ou do custo instalado De cada equipamento Que é o CBM E o custo do módulo O custo total do módulo Que é o CTM Então isso está resumido Aqui nesse slide A gente vai Reproduzir esse slide Aqui agora Na planilha CapCost Mas enfim A planilha CapCost Vai fornecer Isso aqui para a gente Esse vai ser o resultado Que a gente vai chegar Em que a gente alimentou Todos os equipamentos Então há três trocadores De calor Uma bomba Uma torre E um vaso Exatamente o que a gente Tem aqui Três trocadores De calor Uma bomba Uma torre E um vaso Com esses valores Aqui Alimentamos então A planilha Até esse ponto Aqui E ela vai fornecer Para a gente Isso aqui Os custos O custo de compra Do equipamento O CBM Que é o custo Do módulo vazio O CTM O total módulo e custo E o custo Grassroots E também Usando o fator de Lange Que é a metodologia anterior Que nós vimos O CAPEX Aqui usando a Metodologia de Lange Tendo como resultante Aqui Então o custo TN Um milhão e trezentos e quarenta mil Com esse valor aqui Que era o nosso objetivo Objetivo aqui O objetivo qual que era Estimar o custo De uma pequena expansão No ano de 2011 Cujo CEPs Era 582 Então está aqui O CEPs A 582 E está aqui o custo Então em resumo A planilha CapCost Ela vai fornecer Para a gente Já Tudo A correção Com a inflação E Todos os custos De um equipamento Desde que a gente Forneça Essas dimensões Características Desse equipamento E só Chamando a atenção Aqui que A estimativa do custo Aqui Grassroots Para esse caso É meramente Por uma questão didática Já que Como é uma pequena expansão Nós desejamos Esse valor Aqui E não Esse daqui Mas aqui Foi colocado Só para Ilustrar Já que a planilha Traz todos eles Mas não é o caso Aqui Para esse exemplo Aqui E só para finalizar Então aqui No slide Pede para fazer A estimativa Desse custo Então para o Brasil Usando O método Fator de Localização De Richardson Como a gente Tem Esse valor De localização Para o Brasil Fornecido No ano De 2003 Na tabela Dos slides Anteriores Nós vimos Semana passada E aqui O objetivo Da estimativa É 2011 Então a gente Tem que corrigir Esse fator De localização Com a mudança Da cotação Do dólar Através de uma Regra de 3 Então o valor Original Do Brasil Em 2003 Era 1,14 Ou seja 14% O custo CAPEX Aqui no Brasil Em relação Ao Golfo do México 14% a mais Fazendo a correção Para 2011 Com a mudança Da cotação Do dólar Ele passou Para 1,96 Ou seja Passa de um valor De 14% maior Para 96% maior Praticamente o dobro Então com isso A gente vai pegar Esse valor Do CTM Que é calculado Pela planilha Que é para a região Do Golfo do México E fazer a correção Com o fator De localização De Richardson Então para o Brasil Ao invés De ser 1,340,000 O custo Dessa unidade O CAPEX Dessa unidade Ele seria 2,626,400 Por conta Por conta então Da diferença De custo Estados Unidos Região Do Golfo do México Brasil Para o ano De 2011 Vamos ver então Como que Na planilha CAPEX COST Isso A gente obtém Esse valor Aqui Então quando você Abre a planilha CAPEX COST Ela abre Com essa cara Aqui Só no resumo Dos equipamentos Aqui na parte De custo Dos equipamentos Então para você Ver Todos os detalhes Aqui dos equipamentos Você posiciona Aí o mouse Em qualquer célula Aí vai deslocando A planilha Porque Quando abre Mostra só O resumo Aqui dos custos Aí Está oculto Não oculto Está na verdade Aqui A esquerda Na barra de rolagem Os valores Os demais valores Então você Desloca aqui Pelas celas Ou Clica aqui O que Estava Anterior É que ela estava Deslocada Aqui mais Para Para a direita Então É só Vim aqui O mais Para a esquerda Possível Daí você Tem o Tem todos Os valores Aqui Deixa eu só Dar um zoom Aqui Deixa eu aumentar Um pouquinho Um pouquinho Aqui Acho que é melhor Para vocês Verem Então quando a gente Abre a planilha CapCost Ela cai Nessa tela Aqui Como eu disse Mostrando só a parte Aqui dos custos Mas depois você Vem para cá E mostra A planta inteira Aqui Aqui O que a gente Tem Você pode Mudar O número Dessa unidade Então aqui A gente está Chamando Essa unidade Aqui que a gente Está fazendo A estimativa De custo Então essa unidade Que a gente está Chamando Ela de unidade 100 Por isso que Todas as tags Dos equipamentos Está começando Aqui com 100 101 Torre 101 Trocador de calor 101 Etc Se você Estiver fazendo A estimativa Para uma unidade De outro número Você vem aqui E muda Esse número Aqui Sei lá Para 200 E daí Automaticamente Ele já muda A tag De todos os equipamentos Aqui para 200 Vamos deixar aqui 100 Aqui você muda O seps Então aqui Você vai colocar O seps Para o ano Que você quer Fazer a estimativa Nesse caso Aqui Então está Para o ano Já para o ano Que a gente Deseja fazer A estimativa 2011 2011 Seps 582 Mas A planilha Original Que vocês Abrirem Vai aparecer Um outro Vai ter um outro Valor Aqui E Aqui você pode Editar Qualquer equipamento Que já esteja Aqui na planilha Ou remover Todos os equipamentos Que é o que eu vou Fazer aqui Para a gente Entrar com Os equipamentos Aqui do zero Os originais Aqui Os valores originais Estão nesse exemplo Aqui do torto Então não vai ser O caso Aqui eu vou apagar Isso daqui Então aqui É importante É sempre mudar O seps Não esquecer De mudar o seps Para o ano Da estimativa Que você deseja Fazer Caso contrário Ele fica o seps Original da planilha Ou seja O custo lá Naquele ano Original Da planilha No nosso caso Então vamos adicionar O equipamento Lembrando Que nós temos Esses equipamentos Então três trocadores De calor Uma bomba Uma torre Com recheio E um vaso Então vamos começar Pelo primeiro trocador De calor Ele tem área 170 Aço carbono No tubo E no casco Pressão operacional Máxima De 5 E ele é do tipo Cabeçote flutuante Então vamos adicionar Então vamos adicionar Equipamento Você clica Ele abre Então essa janela Aqui Do cap cost Propriamente dita E aqui você escolhe O tipo de equipamento No nosso caso Então o primeiro Vai ser Heat Exchanger Next Daí você escolhe Aqui o tipo De trocador De calor No nosso caso É um de Cabeçote flutuante Floating Head Então aqui Shell ST Shell Tube Casco Tubo Floating Head Cabeçote flutuante E aqui a gente vai escolher O material Do casco E do tubo Separado aqui Pela barra Pressão máxima De operação No tubo E no casco E a área De transferência E a pressão Tem Você pode Colocar ela aqui Em 3 unidades E a área Em 2 unidades Diferentes Então o nosso caso É Aço carbono Tanto no casco Quanto no tubo Carbon steel Tanto no tubo Quanto no casco Primeiro trocador De calor Então carbon steel Carbon steel A pressão máxima De operação Tanto no casco Quanto no tubo É de 5 Então 5 Bar G Bar manométrico E a área De transferência Térmica É 170 Metros quadrados Aqui já está aqui E aqui o número De cascos 1 Não foi falado nada Se é mais de 1 Vamos considerar 1 E aqui já aparece O custo E o custo BM dele Sem ainda Fazer a correção Com a inflação Quando a gente Der finish Vai aparecer Então esse Custo Aqui já Com todas as Correções Então apareceu Aqui o trocador De calor Esse é o custo Fobre do equipamento O CP Esse é o CBM Que é o custo Do módulo vazio Esse é o custo Do equipamento Básico Como no nosso caso É um trocador De calor Ácido carbono Ácido carbono E a pressão É baixa Não vai ter Correção Quando aplicar O fator de pressão Ele vai dar Praticamente 1 Quando calcular ele Então por isso Que a gente vê Que o custo Do equipamento Básico É idêntico Ao custo Do equipamento Já nas condições reais É a mesma coisa O custo instalado Então para esse caso Aqui não tem diferença Eu já apresento Aqui também A soma Do custo de compra A soma Do custo BM O custo CTM Se fosse uma pequena expansão Só com o trocador De calor Que não faz muito sentido A gente já teria Aqui o CTM Então ao invés De ser de 148 mil Que é o custo Do módulo vazio Considerando O custo De contingências Empreiteiras Já seria 170 mil E aqui o custo A partir do zero 240 mil Vamos adicionar O segundo trocador De calor Então só Recordando Ele é o refervedor Tem área 205 Casco tubo Também cabeçote flutuante Ele já é Aço inox Nos tubos E aço carbono Na carcaça E pressão máxima Nos tubos 18 E no casco 6 Então adicionar Equipamento Também trocador De calor Também casco tubo Cabeçote flutuante E agora no tubo Aço inox Então a gente tem Aqui no tubo O primeiro aqui é o tubo Aço inox Então em Standard Steel E carbon steel Na carcaça Só no shell Então é essa opção aqui Máxima pressão operacional Nos tubos 18 Na carcaça 6 Área 205 Métros quadrados E apenas Na carcaça Então está aqui Esse aqui a gente já pode ver Que tem diferença Do equipamento básico Para o equipamento real Por conta da diferença De material E da pressão Que aqui já é um pouco Mais elevada Então o equipamento básico Seria 50.300 dólares Na região do Golfo do México O equipamento real Com os tubos em aço inox Operando até 18 Já 96.800 Veja que uma diferença De preço significativa Claro né Aço inox É um material muito mais caro Do que a aço carbono E aqui então Já apresenta novamente A soma Do custo de aquisição Soma do custo BM E o CTM E o custo Grass Roads O terceiro trocador de calor Ele é Agora de tubo duplo Porque a área dele é pequena Veja que Trocador de tubo duplo A gente utiliza geralmente Para áreas mais baixas E casco tubo Para áreas maiores Tubo duplo Carbon steel Em Todo ele Todos os tubos O interno e o externo E pressão 5 e 5 Vamos lá Dicionar equipamento Também é o trocador de calor Só que agora Em vez de ser casco tubo O ST É o que? É um Turbo pipe Tubo duplo Material Aço carbono Em todos os tubos Pressão máxima De operação 5 Área de transferência térmica 10 metros quadrados E está aqui o custo dele E está aqui o custo dele Como é uma área bem menor O custo é também Proporcional A área Claro Depende do tipo de trocador Mas Considerando ele globalmente Bem menor Terceiro equipamento Quarto equipamento Que a gente tem É uma bomba De potência 5 kW Centrifuga Aqui Aqui chama a atenção Que isso aqui é a potência De eixo Que é o que a gente necessita Que fazer a estimativa Do custo da bomba Feita em aço inox E com pressão de descarga De 5 Então equipamento Agora Bomba Pumps Centrifuga Material de construção Carbon steel Aço carbono Shaft power Potência de eixo Em kW 5 Temperatura Na descarga 5 bar E Número de bombas Sobressalentes Ó SPRs Bomba Geralmente a gente compra Coma sempre Em sobressalência Então aqui a gente vai colocar 1 E quando não tinha nada Aqui está o custo Eu coloquei Sobressalente 1 Dobrou O custo De aquisição Do CBM É claro Porque são duas bombas No total Então já temos Aqui vejam Que ele vai agrupando A planilha Capcosta Vai agrupando Os equipamentos Por tipo Já O equipamento Seguinte Que nós temos Então é a torre Que tem diâmetro De 2,1 A altura De 23 metros Construída toda De aço carbono Pressão máxima Operacional 5 bar Tem a parte interna Que são 32 Pratos perfurados CV trays Em aço inox Então vamos Adicionar Torre Então está aqui Towers Algumas Algumas vezes Nos métodos de estimativa De custo Que não é o caso Da Capcosta A Capcosta Tem a categoria Tower Em outras Metodologias As vezes de estimativa Que vocês vão encontrar As torres Vão estar juntas Todas em vasos Porque a rigor Uma torre É um vaso Um vaso vertical Então em algumas Metodologias Não vai ter Essa classe Tower Aqui separado Daí ela vai estar Junto aqui Dos vessels Mas aqui no Capcosta Ela está separada E vessel vai ficar Só para vasos Mesmo Tipo decantador Vaso de flecha Então tower Material de construção Do vaso Aço carbono Carbon steel CS Aqui tem Duas informações Que tem a ver Então com A questão De pressão De Estresse Máximo Permitido E eficiência Divertedora Não foi Informado Nada disso Aqui na etapa De projeto Então a gente vai Nesse caso aqui Deixar os valores Default Se tiver Eliminador De névoa Na torre Demister Demister É eliminador De névoa Tipo uma peneira Para retirada De névoa Da coluna Também não foi Falado nada Aqui no projeto Então a gente Não vai Ticar aqui Não vai adicionar Então vamos Dar aqui next Em seguida Vem os Recheios Se houver Trace Nesse caso Aqui nós Temos Então nós Temos que Ticar E pergunta Se é Sieve Trace Ou Valve Trace É Pratos Perfurados Ou Valvulados Nosso caso Aqui Foi dito Que é Sieve Trace Qual Que é O material Dele Foi dito Que é Aço Inox Então Steinle Estil E o Número Deles 32 Se Ao invés De ser Prato For Recheio Estruturado Daí Seria Essa Opção Aqui Que não É O Nosso Caso Então Vamos Próximo Agora Vem o Diâmetro Do Vaso Da Torra Por isso Que eu Falei Que a Torre É Um Vaso Está Até Aqui Diâmetro Do Vaso Nesse Caso Aqui A Torre Tem 2.1 Metros De Diâmetro Está Ok Altura 23 E A Pressão Máxima Permitida 5 Bar E Já Tem Então Todos Os Costos Aqui É O Costo Do Vaso Propriamente Dito O Costo Dos Internos E Aqui A Soma Total Da Coluna Que É O Vaso Mais Os Internos Dela Veja Que O Costo Dos Internos Não É Desprezível Frente Ao Costo Total Finalizar Então Aqui Já Está Na Planilha A Torre Com Os 20 É O Diâmetro E Altura Mais Os 32 Pratos Que A Parte Interna Dela O Que mais Que Falta Para Gente Agora Falta Só O Vaso De Refluxo Tem Diâmetro 1,8 Comprimento 6 Aço Carbono Pressão Máxima De 5 Então Vamos Adicionar Esse Então Vai Ser Um Vessel Propriamente Dito O Vaso De Armazenamento De Destilado É Pede Primeiro A Orientação Dele Como É Vaso Destilado Obviamente É Uma Orientação Horizontal Mas Isso Está Aqui Na Planilha De Projeto Projetista Tem Que Deixar Isso Claro Aqui O Material De Construção Aço Carbono E Aqui A Mesma Coisa Da Eficiência Aqui Não Foi Mencionado Nada Nas Condições De Projeto E Nesse Caso Aqui Também Nem Não Cabe Ser Eliminador De Névoa Porque Ele É Horizontal Se ele fosse Vertical A gente Poderia Ter Opção De Colocar Eliminador De Névoa Mas Em Horizontal Não É O Caso O Diâmetro É Damos Damos Finalizar Então Aqui Já Estão Todos Os Equipamentos Aqui Então Do Projeto Que Nós Temos Três Trocadores De Calor Uma Bomba Uma Torre Com Recheio E Um Vaso Horizontal Então Módulos Dos Equipamentos Vazios 1 Milhão E 56 Então Esse Valor Aqui Mais do que dobra Considerando Já Os equipamentos Agora Completamente Instalados Então Considerando Os custos Diretos E indiretos De instalação Que nós Vimos Detalhadamente Semana Passada Considerando Agora A instalação De uma Pequena Expansão Que é o Caso Aqui Então A gente Deve Considerar 18% Para contabilizar Contigências E custos De contratadas Sobe Então Para 1 Milhão E 250 Esse É o Custo Que a gente Está Desejando Estimar Uma Pequena Expansão Se Fosse Um Custo A partir Do Zero Grassroots Já Seria 1 Milhão E 660 Para Contabilizar Custo De Terreno Preparação De Terreno Etc Esse Valor Aqui Apenas Repete Esse Que está Aqui Que é O Custo Total Só Com Os Equipamentos E Esse Valor Aqui Que é O Custo Grassroots Para Um Projeto Greenfield Ele É Comparável Com Esse Daqui Que é Pela Estimativa Do Método Lang Lembrar Que Aqui É De Classe 4 E Aqui De Classe 3 Então Como É Uma Metodologia Mais Detalhada A gente Tem Uma Precisão Maior E Pelo Que Vimos Na Semana Passada Ele Dá Essa Ordem De Grandeza Então Desse Custo Aqui Com Mais ou Menos Seja Qualquer Valor Dentro Do Intervalo De 1.660.000 Menos 20% Até Mais 20% E Aqui Esse Valor Menos 30% Até Mais 30% É Onde A gente Espera Que Esteja O Custo Real Para Pequena Expansão Dessa Unidade Aliás Esse Valor É O Grassroots A partir Do Zero Pequena Expansão Seria 1.000.000 250 Mais Ou Menos 20% Também Esses Dois Aqui É O Mesmo Intervalo Mais Ou Menos 20% Então Está Aqui O Cálculo Da Estimativa De Custo Feita A Estimativa De Custo Para Essa Pequena Expansão Aqui Envolvendo Então Só Torre Vaso Três Trocadores De Caloria Bomba A Partir Deles Então A gente Calcula O Costo Da Expansão Inteira Da Unidade Que São Os Valores Que Nós Calculamos A partir Dos dados De Projeto Dos Equipamentos E E A Planilha Cap Custo Então Esses Valores Que Nós Temos Aqui Tem Uma Discrepâncias Qual Que É Deixa Eu Ver 582 Ah O O Cepse Aqui Não Tá Tem Um 542 Para 582 Eu Tinha lido Aqui Inicialmente E Não Tinha Visto Que Não Tava Atualizado Aqui Então Basta A Digitar O Valor Correto Aqui Então 582 É O Cepse Para O Ano De 2011 Então Tem 1.340 1.780 Então Exatamente Os Valores Que Nós Temos Calculado Aqui Na Planilha Cap Custo O Que Mais Que Tem A Planilha Cap Custo Então Essa Parte Aqui É Do Capex Da Unidade A Partir Dos Equipamentos Principais Nós Estimamos O Capex Na Forma De CP Custo Do Equipamento Isolado É Substituição É O Custo Do Equipamento Pago Ao Fabricante Custo Do Equipamento Isolado Ou Uma Substituição Custo De Uma Pequena Expansão Custo A Partir Do Zero Então Tudo Capex Nessas Quatro Situações Que Mais Que A Planilha Cap Cost Faz Para Gente Ela Faz Mais Um Monte De Coisa Mas Esse Monte De Coisa Vai Precisar De A Gente Entrar Com A Parte Dos Custos Operacionais Que Vai Ser O Assunto Do Próximo Capítulo Então Quando A Gente Vê O Próximo Capítulo Que A Próximo Capítulo A Gente Vai Ter Condições De Entrar Com Esses Valores Aqui Com A Parte Relativa A Utilidades Que Custo Operacional Outros Custos Que Envolve Os Custos Operacionais Que Vai Entrar Nessa Aba Aqui Com Summary Com Vem De Custos Operacionais De Manufatura Ela Faz Para A Gente Também Uma Análise Do Fluxo De Caixa Que É Extremamente Importante Para A Gente Dentro Do Da Vida Ótil Do Projeto Faz Análise De Incerteza Que É Utilizando Método De Monte Carlo Tem Outras Opções Aqui De Valores Que A Gente Pode Entrar De Utilidades Mas Tudo Isso Aqui A Partir Da Segunda Aba Tem A Com Custos Operacionais Estou Só Mostrando Aqui Por Alto Também Custos Operacionais Estimativo De Custo De Água De Resfriamento Água De Refrigeração De Vapor Etc Tudo Isso É Custo Operacionais Exceto Essa Aba Aqui Equipement Cost Data Então Isso Que Nós Calculamos Aqui Nessa Primeira Aba Que Deu Todos Os Valores Aqui Nós Vimos Até Esse Momento De Onde Que Está Vindo Cada Um Desses Valores Aqui Por Exemplo Esse Tocador De Calor Aqui Custo FOB 48.300 Custo BM Dele 159.000 De Onde Que Está Vindo Isso Está Vindo Dessa Aba Aqui Equipement Cost Data Então Nessa Aba Aqui De Dados Dos Custos De Equipamentos O Que A Gente Tenha Então A Gente Tenha Para Cada Equipamento Que Está Disponível Quando A gente Clica Aqui Adicionar Equipamento Que Abre Aqui Para A gente Esse Leque De Opções Aqui Desde Misturadores Centríficos Compressores Correios Transportadores Cristalizadores Etc Então Todos Esses Equipamentos Que Aparecem Aqui Eles Estão Listados Aqui Misturador Centrífico Compressor Transportadores Cristalizadores Etc Em que Aparecem Então Esses Parâmetros Aqui K1 K2 K3 V Mínimo V Máximo E UFBM O que Que São Esses Valores Aqui Esses Valores Aqui Então K1 K2 E K3 Tem A ver Com A Estimativa De Custo Do Equipamento Do CP Então É Uma Correlação Que Vai Calcular O CP A Partir Dessas Constantes Aqui Que São Constantes Regredidas A partir De Levantados No Mercado Então Eles Pegam Vai Pegando Dados De Aqui No Caso Vamos Pegar Centrífico Vai Levantando Junto Com Vários Fabricantes Preços De Várias Centríficas De Vários Diâmetros Diferentes E Depois Ajusta Esses Valores De Preço De Centrífico Com Vários Diâmetros Encontra Essas Constantes Casas Aqui Então Uma Regressão Polinomial E Claro Que Quando Faz Esse Levantamento É A Dimensão Característica Do Equipamento No Caso Da Centrífico É O Diâmetro Tem Um Valor Mínimo E Um Valor Máximo Então Aqui Está Discriminado Qual Que A Dimensão Característica Do Equipamento No Caso De Misturador É O Volume No 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 Equipamento Tem A Grandeza Característica No Caso De Corrêa Transportadora É Área No Caso Cristalizador É Um Volume Então Quando A Gente Vai Entrar Aqui Com Equipamento Novo Daí Você Pode Perguntar Eu Quero Estimar O Custo De Uma Centrífica Qual Que É O Parâmetro Que Eu Tenho Que Informar Para Planilha Cap Course Então A gente Qualquer Momento Pode Vir Aqui E Verificar Centrífica É Diâmetro Que Eu Tenho Que Está Nessa Faixa Aqui Caso Contrário Ele Não Aparece O Custo Vamos Pegar Aqui Por Uma Centrífica O Primeiro Tipo Aqui O Diâmetro Mínimo Tem Que Ser 05 Diâmetro Máximo 1,7 Então Vamos Lá Adicionar Equipamento Centrífica Próximo Primeiro Tipo Diâmetro Mínimo Tem Que Estar Entre 05 E 1,7 Vamos Supor Que Eu Coloque Aqui 0,1 Ele Não Calcula O Custo Porque Está Fora Do Intervalo Tem Que Está Entre 05 E 07 Se Eu Coloco 06 Daí Já Aparece O Valor Aqui Então Quando Você Digita Um Valor Aqui Não Aparece Nada Por Porque Está Fora Da Faixa Aqui Que É Possível Calcular O Custo Ele Só Vai Aparecer Os Valores Aqui Da Estimativa Do Custo Se Tiver Nesse Intervalo Porque Essas Correlações Aqui Só Valem Para Esses Intervalos Aqui Já Tem Os FBMs Para Todos Eles Também E É É Isso Então No Livro Do Turton Tem No Livro Do Turton Tem A Descrição Dessa Expressão Aqui Então Deixa Eu Acho Que Eu Não Tenho O Livro Do Turton Aqui Aberto Mas É Só Vocês Pegarem Ele No Livro Do Turton Lá No Apêndice Tem O Que É Qual Que É O Polinômio Que Usa Essas Constantes Aqui Para Fins De Utilização Da Planilha Isso Não É Necessário O O Tem Que Saber Aqui Então Dá O CP Esse Aqui É O CP E Esse CP É Calculado Em Função De Um Polinômio Que Emprega Essas Constantes Aqui K1 K2 E K3 As Vezes Também Mais Constantes Só Para Trocadores De calor Se A gente Vier Aqui Então Vamos pegar Trocadores De calor Além De K1 K2 K3 Aparece Também Aqui C1 C2 C3 E B1 E B2 O B1 E B2 Nós Já Mostramos Está Na própria Expressão Aqui Da Metodologia Do Terto Que É Esse Aqui B1 E B2 Entra Aqui Junto Do FP E Do FM Para Calcular Aqui A Correção Para Instalação Com Material E Com A Pressão E Então B1 E B2 Relativo A Aquilo Que Aparece Na Fórmula E C2 E C3 C1 C2 E C3 É Para O Cálculo Do FP Então Também No Apêndice Do Turton Tem A Expressão Do FP Para Alguns Equipamentos Em Função Dessas Três Constantes Aqui C1 C2 E C3 Mas Também Não Precisamos Preocupar Com Isso Que Quando A Gente Digita Aqui O Equipamento Ele Já Pega Isso Aqui Tudo Automático Dessa Aba Que Essa Aba Aqui Na Verdade É Um Banco De Dados Por Que Eu Estou Chamando Atenção Dela Por Duas Coisas Aqui Que Ela É Importante Para A gente Ver Qual Que É A Dimensão Característica Para Estimativa Do Custo Então Para Trocador De Calor E Área Para Evaporador Então Também Área Para Um Forno De Aquecimento Direto É A É A Potência Dele Em Kilowatts Então Essa Aba Serve Para A gente Verificar Isso Verificar A faixa De Validade E Se A gente Tiver Um Banco De Dados Mais Atualizados A gente Pode Vir Aqui Editar Esse Valor A Planilha Excel Aqui Não Está Com As Células Protegidas Então A Qualquer Momento Você Pode Vir Aqui E Modificar Qualquer Um Desses Valores Aqui Se Você Tiver Acesso A Um Banco De Dados Mais Atualizados Do Que Esse Aqui Da Planilha Então Ela Tem Essas Duas Finalidades Você Pode Editar Os Valores Aqui Desse Banco De Dados E Consultar Qual Que É A Dimensão Característica Para Cada Equipamento Junto Com Seu Respectivo Intervalo O Resto Ela Faz Todo Automático Para A Gente Quando Você Clica Aqui Na Opção De Adicionar O Equipamento E Todas As Demais Abas Aqui Então Sem Ser Essa Primeira E Essa Aqui Do Banco De Dados Tem A Ver Então Com A Depende Tem A Ver Ou Depende Da Utilização Do Custo Operacional Então A Gente Depois Que Ver A Unidade De Custo Operacional A Gente Vai Voltar De Novo Nessa Planilha Cap Coast Para Explorar Agora Todas Essas Abas Restantes Aqui E Ver Todo O Potencial Dela Tudo Que Ela Pode Calcular Para A Gente Ok Pessoal Então Na Aula De Hoje O Objetivo Era Apresentar Essa Metodologia Do Turtle Centrada Na Planilha Cap Coast Que Faz Todo O Cálculo Para A Gente E Tá Aí Então A Planilha Apresentada Alguma Dúvida Algum Questionamento Por Enquanto Não